E aí E aí E aí E aí Pus tudo bem Eu tenho constatado Como sempre cara É sempre essa crescente É sempre essa crescente aí De colocar Vídeos de pessoas sendo derrotadas Pessoas do tradicional Mostrando os seus treinos Aquela coisa perfeita, bonita Suas aulas, suas demonstrações E quando vai lutar Sempre com boxeador, com gente de MMA O resultado é sempre o mesmo Os caras perdem Tomam porradas E aí tem aquela coisa também Do cara lutar dentro da regra Ou do MMA, ou do boxe E aí não render tão quanto Ou de um modo geral Essas pessoas Serem desmascaradas Mas cara É impressionante Como é que É o que eu sempre falo Propagam isso tudo Com gosto, né cara Sempre há uma propagação De pô, vamos mostrar Que isso aí não funciona Vamos mostrar que não adianta Insistir em dizer Que tem talento Que tem valor Nessas artes marciais Infelizmente Parece até que rola dinheiro Parece uma rejeição Tamanha Referente Às artes marciais Orientais As tradicionais Que você vê inúmeros vídeos Merecendo Kung Fu Karatê Sabe Tecordô Imagem de monge Que sempre foi uma imagem Assim Os caras são Tem uma técnica Além Os caras tem um preparo físico Totalmente Diferenciado Forte E não é só Levantar peso Sabe Não é só Ferro Não é Um preparo físico Como você vê O boxeador fazer Como você vê Um professor Um profissional Um professor De educação física Orientar as pessoas Né É um método Bem rústico Né Arcaico E tudo E por vezes Até rejeitados Né Então você vê Cara Maquilar é rejeitado Né A metodologia Do Rojundu É rejeitada Que é aquele equipamento Né Aqueles exercícios Que fazem Dojo de Okinawa Né Tudo isso Isso até eu entendo Que de fato Existem equipamentos Hoje Hoje em dia Que E não estão No lugar de alguns Isso sim Isso aí a gente Não pode negar Existe Agora Você acreditar Cara Que Tudo Toda e qualquer Metodologia Dos caras Tá errada É falha Técnica Né Todas as técnicas Não são Autênticas E assim por diante Né Isso é muito chato Cara Tipo Pô Se você não gosta Você prefere boxe De um jeito De um atai Quer fazer essa velha mistura Que já tá velha Já tá batida Acha que só nisso Você se desenvolve Só isso É que é bom Cara Pratica Vai curtir O teu MMA Que essas três artes Nossas brilham Online Mas por mim Desfazer Sabe Eu não entendo isso Vocês só pegam Vocês que propagam Esses vídeos De fracassados Ou fracassos Só propagam Esses Ou seja Os fracassados Aqueles que fracassaram Na aplicação No entendimento Daqueles estudos Vocês acham mesmo Que Cara Vocês acreditam Mesmo Que Séculos Décadas Décadas Etc As pessoas Têm propagado Algo Que não funciona Vocês acham mesmo Que Em tão pouco tempo De convivência Com todas elas juntas Pois É importante Lembrar do seguinte No passado Nem todas Se encontravam Karate de Okinawa Que era o poder Ele era Ele teve oportunidade De esbarrar Com o Jujutsu Se houveram Se houveram Algum encontro Mais técnico Mais profundo Eu não sei Me responder Talvez Tenham profissionais Que saibam Do Karate Que saibam Desse encontro Jujutsu De algo oficial Existem rumores Que o clã Que entrou Em Okinawa Alguns deles Ou alguns Têm Interagido Com quem sabia O Torê Que vê Se transformar Em Karate Posteriormente Agora Ninjutsu Versus Karate Sabe Encontros Inusitados Judô Versus Kung Fu Jujutsu Cara Então sim Há a necessidade De uma adaptação Do uso De um Karate De um Karate Da vida Versus Uma arte Marcial Dessa Isso existe Essa necessidade Ela existe E não significa Que Ah, então O sistema Do Karate Ele inferior O Boxe Ou Boxe Ou Mai Tai Mai Morão Seja lá o que for Porque ele precisa Se adaptar Não Não é porque Seja inferior Ele precisa Se adaptar Porque Sim Houve um determinado Vício Nesses sistemas De arte Como sistemas De Kung Fu Sistemas De Karate E assim por diante De lutarem Ali dentro De uma forma Muito particular Se eu te ataco Reto Você tira Um soco reto Né Os socos curvos Cansamos de ver Pessoas Né De Karate De Tekkandou De Kung Fu Tomando Um cruzado E não tá preparado Pra defender Então sim Esse preparo Tem que haver Né Mas mesmo aquele Cara que é leigo Em Karate Ele só Estudou Boxe Só estudou Jiu Jitsu Jiu Jitsu Cara Esses caras Observaram de fora Como é que eles lutam Ah é assim É assim Eu faço isso E isso E começaram Até porque São duas artes marciais Por exemplo Vamos botar três Porque o Muay Thai É a mesma coisa Há um desenvolvimento Prático Quase que diário Se você vai todo dia Você vai lutar todo dia Se você vai Dois dias a semana Aqueles dois dias a semana Certamente você vai lutar Porque não tem a prática Do Katai E do Kihong Né E nem do estudo Do comitê O estudo da luta De como usar Né Só que no Karate Tem isso Mas Karate É versus Karate Né Então há Essa lacuna E o Karate Contra outro tipo De ataque diferente Né Questionaram Eu vou até fazer Depois um videozinho Para vocês sobre isso Questionaram alguém aí Sobre Ah não tem É É Maoshigiri Gedan Maoshigiri Gedan Tem A necessidade A necessidade O que vai fazer Todas as técnicas Que você aprende A golpear A usar Para golpear Elas podem ser Usadas em qualquer parte É como o Kagezu Ki Ele está aqui Nessa altura Média do corpo Mas por que você não pode Mesmo que ele saia Do mesmo princípio Na altura do rosto Né Eu prefiro Um Kagezu Ki No rosto Do que um Mal acho Do que Com essa palma Da mão virada Para ir Acho mais Mais desconfortável Preferir você Né Eu O Sensei Shinzo Matilda Tem feito a mesma coisa Né É Então Só se propaga O erro Sem pensar Sem discutir Esse detalhe Gente Espera aí Mas o cara Bota os cotovelo De várias direções As partes Né Do punho Das mãos Dos dedos Das falantes Tudo É usado O tempo todo Os dedos Dos pés Cabeçada Tem possibilidade De muita coisa E ninguém Ninguém quer ressaltar isso Tipo Pera aí 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 Só que eles estão Estudando de uma forma Muito fechada Ali de mesmo Entendeu Pô Se eles usarem Arribor Tudo aquilo ali Não dá nem Para botar no ring Até porque eles têm A maioria dos antigos Tem hábito De treinar Sem luva Né Outro Arte marcial Que é linha dura É meio que Eu costumo falar o seguinte Essa arte marcial É igual o jiu-jitsu brasileiro Se você não sabe Qual é a proposta Você pode sambar bonito Né Pode perder feio ali Que é o inchum Essa é uma outra Arte marcial Muito forte Mas que tem sido Muito sacaneada Muito sacaneada também Entendeu Então É Pessoas colocam Ah, mestre o inchum Aí bota o cara lá Aquele camaê Parado Né Pá Em frente a um cara De MMA Ou de boxe Cara, não é possível O cara lá lutar assim Tem que haver uma Adaptabilidade ali Uma adaptação Né Tem que estar mais solto E o uso do princípio Ali Fechado E tal É o que eu falo do cara aqui Cara, tem que ser usado De uma forma natural Né Agora Quando você entra No raio de ação Você usa A metodologia Tipa do Karatê Aquela coisa De atropelar o indivíduo Sufocar Tá, tá Derrubando Aí sim Mas aí você já quebrou Né Aquele primeiro impacto Do Karatê Com o cara Com o camaê aqui Né Na frente De média Altura Né Você já quebrou isso Você já porra Né Porque por exemplo Tem gente que não acredita Nos bloqueios Aí pega um vídeo De um cara fazendo Bonitinho Lá No dojo dele Ou na escola de Kung Fu Lá As defesas e tudo Aí mostra essa mesma pessoa Lutando com o cara de boxe Ou de Muay Thai Ou MMA Né E o cara não consegue Defender nada Quer dizer Só mostra A gente fracassando Quer dizer O que é interessante Fazer isso É Viveríamos Como eu já falei Realmente Uma guerra cultural Sabe O homem ocidental Querendo mostrar Que é melhor que o oriental Que Sabe O que eles fazem Realmente É É circência É balé É firula É Até quando isso Cara Respeitem É uma metodologia Que se compreendida É extremamente Eficiente E muito completa Entendeu E outra Você não acredita Nas defesas Só acredita Nas esquivas Do boxe E no agarre Né Só nos tocos curvos Cara Muitas vezes Você vê um soco Muito similar Ao direto O próprio Sensei Miyoto Faz isso No MMA Vocês vêem que nem A entrada do Sensei Miyoto Matiga Do Sensei Tindom Matiga Nesse ambiente De MMA De modo geral Independente De qual seja O evento Do Donna White Ou outros Menores Você vê que nem assim O Karatê Realmente pegou Popularmente Mas tipo Cara Karatê é bom Entendeu As pessoas São muito divididas ainda Ainda existe Muita ridicularização Da imagem Né E isso Delamentável Né Então Vamos ver se eu faço Um videozinho Explicando Gente Olha Dá pra fazer assim Assado O resultado vai parecer De Shotokan Pra Kyokushin Pra Muay Thai Né Elementos Que você vê no boxe Tem no Karatê Tu cansa de ver lá O cara Defendendo Um Raichu Pá Pá Né As vezes Você vê esse tipo De movimentação No MMA Por que? A arte de lutar Vai desenvolver isso Naturalmente Né Então As pessoas Vêm no Karatê Muito arrumadinho O cara fazendo a técnica Lá e tudo E acham Né Ou mesmo Confuge E acham que nada Daquilo funciona Só um lamento Cara Porque é muita Falta de visão É falta de perceber Que Está havendo um erro Ou um desinteresse Né Dos profissionais de Karatê De Kung Fu De Te Kondor De outras artes marciais Similares Em Investir treinamentos Paralelos Ao Karatê Verso Karatê Né Kung Fu Verso Kung Fu Seja o sistema Que for Contra Essas artes marciais Para preparar o adepto Né Hoje Para mim Não é questão De rivalidade Que eu acho Que isso não tem que existir Entre as artes marciais Mas é uma questão De você preparar O teu aluno Verdadeiramente Eu acho Que quem está dando aula Ativamente Deveria preparar Os seus alunos Né Fora desse âmbito esportivo Porque é uma ilusão Cara É uma ilusão Sabe Você lutar Até mesmo Dentro tradicional Que é porra da cone Os caras duríssimos Derrubo Até ali Também existe Uma determinada limitação Porque As outras artes marciais Elas vão atacar diferente Entendeu Está todo mundo estudando Todo mundo Por que a gente vai ficar fechado No nosso mundo Claro que Nós estamos falando De MMA Né Porque isso aí É soco em ponto de faca Não vai ser Nosso ambiente Jamais Agora Vocês veem É pegar A arte marcial Que a gente treina No caso do Karate E mostrar como Luta Usa isso na rua Caso precise se defender Porque você pode ter Budo Você pode ter Filografia Conduta Fazer de tudo Para usar em última circunstância Mas às vezes As pessoas Passam Entendeu Elas passam dos limites E elas realmente Avançam em você Aí é complicado Aí você tem que se defender É inevitável Né A partir do momento Que esse momento Chega E você precisa saber Como agir Como reagir E assim vai Então É Vamos pensar Não acreditem Em tudo que vocês veem Na internet Em termos de De verem lutas É Fiasco Né Das pessoas falhando Perdendo Comparando o treino Excelente delas Com lutas ridículas Como fizeram aí Com aquele cara Que luta Tá sempre de vermelho Esqueci o nome dele Botaram ele pra jogar Lutar boxe Com cara de boxe Pô O cara é maior É maior Sabe Com porrada forte Saca de elementos De ving chum Sabe Do próprio boxe Quer dizer Se queimou de bobeira Botar um cara daquele Pra lutar especificamente boxe Um Bruce Lee da vida Por exemplo Porra O cara sabia boxear Até ganhou um campeonato Escolar Né Na China ainda De boxe Mas ele não era Especialista em boxe Só vivia de boxe Então jamais Você poderia colocá-lo Pra lutar boxe puro Contra outro boxeador Ele poderia se arriscar Sem usar elementos Nenhum da pagagem dele Um ser humano Podia falhar Como todos nós Né Então Além dessa campanha Né De diminuição da coisa Ainda há burrice Né Há uma Uma Exposição Necessária Né Então Pense Não acredite em tudo É isso